Slitterrio mais uma vez nosso vídeo e ae galera diamante crafter aqui na área trazendo pra vocês mais um vídeo sou eu dc gameplays sou eu dc gameplays e você é o meu convidado para fazer parte aí bora lá mais uma skin nova aí pra vocês não quero mais essa pintada aqui e não gostei um colorido parece aí um pirulito vamos fazer esse pirulitão aí cabigradão bora lá isso bem devagarzinho aqui né porque nós somos brasileiros vamos ficar passando nossa meta galera sai daí sai o povo já vem aí como assim sobe isso sai filho da mãe filho da mãe já chegou já chegou fazendo coisas daqui besteira oxente vinte e nove só nossa meu irmão vamos de novo vamos de novo aqui vamos ver aqui tem um monte aqui tem um monte sobe desce isso vem pra cá sobe sobe desce e aí 48 dessa isso eita eita sai daí kkkkkk o será que o nome o primeiro aqui de cima galera qual o nome daqui de cima desse cara daqui daqui de cima eita que vinde que cobra gigante nossa 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 ficar do lado dela aqui eu sou será que eu sou kkkk nem vem perto de mim nem vem nem vem nem chegue nem se aproxima hein vai 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 Vamos ver aqui, né? Vamos ver. Desce, desce, desce. Vai fazer o que aqui perto de mim? Vai ver. Vai isso. Não, não toque nele, não toque nele, não toque. Não toque nele. 539, galeras. 539, faltou um pouquinho de nada. Bora lá. Última tentativa pra nós nesse Slither Hill. Olha que minhoquinha. Vamos lá. 1, 2, 1, 2, 1. Vem, 55, vem. Vem, 55, vem. Vem, 55. Sobe pra cá. Sobe pra cá. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Sobe, sobe. Vem pra cá. Vamos subir. Vamos pegar aqui, subindo esse. Vai, pega na reta. Isso, isso, isso. Isso, isso, isso. Que coisa, que coisa é tão, isso. Desce, 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 desce. Desce, sobe. Isso, isso. Meu querido, como é que vocês estão? Olha que ele tá brincando. Olha que ele tá brincando. Olha que ele tá brincando. Vem, que vai. Agora é o MC Fiel que está lá. O Ixu. Galera, você gosta do H.I.R.O. 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 Comenta aqui embaixo também se você gosta do H.I.R.O. Ao olho gigante. Vem, que bolona. Que bolona. Que bolona. Eita, que é isso, mano do céu. Desce. 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 Nossa, que é isso? Que agressividade é essa? Essa bola quer me seduzir pra algum canto. Pra ser abduzido. É isso que ela quer, tá vendo? Ela quer me levar pra algum canto. Onde que eu posso ser abduzido, né? Pra cá, pra cá, pra cá, pra cá, pra cá, pra cá. Pra cá, sobe, 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 sobe. Pra cá, sobe, 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 sobe. Isso. Isso. Eu tenho que fugir desses, desses caras que ficam, essas agressividade pra cá. Não é isso pra cá? Olha o que que é tanto. Você não quer? Então, coma. Não. Filho da mãe. Ah, galera. Eu vou ficando por aqui. Filho da mãe. Fiquei com... Fiquei total. Faco. Então, galera. Dá o seu like. Comenta aqui embaixo. Se você jogou já. Acaíro. É nóis, galera. Falou. E tamo junto. E tem muito vídeo hoje, viu? Muito mesmo.